O que é a sexta ainda? Chegar no Brasil Sábado? Ó, acabou, chegou lá em casa Mas é pra casa, né? Eu ainda tenho um BOzinho ainda lá em São Paulo, né? Um BOzinho da porra Vou ter que resolver ainda essa Ainda que o chat nem sabe da última Se eu contar aqui, vira vulgo É Se vocês souberem, família, que tá cortado Lá em São Paulo, ainda vou ter que resolver outro buchiche Só pra vocês saberem, tá? Tem... Vou nem falar nada, que eu vou resolver do jeito certo agora Tô revoltado, mano Piado, papo reto Eu tô... Ai, cara, minha